Salve-te Saudade está-me a matar Saudade está-me a afogar Saudade está-me a matar Não sei o que fazer Para me curar Vou me deixar Morrer Saudade está-me a afogar Saudade está-me a matar Saudade está-me a afogar Saudade está-me a matar Deixem-nos chorar Desabafar Recordar O último beijo que ele me deu Não sei o que fazer Para me curar Vou me deixar Vou me deixar Morrer Deixem-nos chorar Desabafar Recordar O último beijo que ele me deu Deixem-nos chorar Desabafar Deixem-nos chorar Desabafo Ação Obrigado.